a mamãe cadê a mamãe doida e meu amor aqui gente é minha galera é minha galera linda essa é minha galera é minha galera oficial hashtag oficial né minha galera não arranca minha mão não gente essa bafurida olha gente a altura dos pulos dela tá igual o pulo da gente a mamãe pula alto assim nota e pulo alto demais que tem que essa menina bafurida gente ó mostrar pra vocês o que que virou a outra focinheira dela olha ela arrancou gente tudo infelizmente igual falei com vocês eu tenho que colocar né pra ela melhorar aí ela arrancou destruiu a focinheira e lambeu que ela não o que ela não lambeu por uma semana ai gente tá sendo uma cruzada bafurida não fia quase que pegou o cocô misericórdia pitico não gente uai eu tenho que ficar de olho nela que senão ela arranca o curati vai ai meu deus bafurida não bafurida não porca fiura gente comi um cocô fiura uai fiura doida é essa vamos pra lá ela tem que ficar perto de mim porque senão ela arranca os curativos o único momento que eu deixo ela ficar longe de mim é quando ela tá com a focinheira gente ela odeia a focinheira mas infelizmente tá sendo tem que ser o jeito porque ela não deixa porque senão não vai fechar aí vocês viram né o que que virou pituca não pituca aí eu tive que comprar a outra cadê a outra aqui ó e vocês estão vendo que em casa é aventura toda hora tem aventura toda hora tem aventura toda hora tem aventura com esse menino doido e aqui ó que eu tive que comprar a outra e para poder colocar nela passará né gente precisa né pituca hum faz criançada doida vamos lá que eu tenho muita coisinha pra fazer né cadê o deixa eu ver o curativo eu fiz ele pouca hora ó aqui ó eu fiz ele pouca hora ela ela fica me lambendo toda hora gente na hora que eu tô fazendo o curativo mas ela fica inquieta também de inicio mas depois ela vai ficando quietinha aí ela deixa né filha é porque ela sabe que é pro bem dela né então deixa aí lá até mais pessoal até mais até mais se eu ficar aqui com esse povo doido né seu menino doido é lindo demais esse povo doido tente é os irmãos são os irmãos hum hum Amém.